Vai madruguinha! Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei Vai! Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Vai madruguinha! Até o chão Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender Vou te ser o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Vai madruguinha! -saboneteou, hein Baby, eu te amo demais Eu te amo, te amo, dudinha Vai madruguinha! Eu te amo, me gramam Uh!